O Cacierra também do Zenit está fora, por lesão, o avançado. E o Santiago Arias, o lateral direito, também está fora. O Fabra, o lateral esquerdo, também tem muitas ausências. Lorenzo, que foi adjunto do Peckerman. Muitas baixas não só no Brasil, mas também na Colômbia. Atenção a Vini Júnior, lá está ele a tentar entrar no remato primeiro do jogo. Bola na rede, Martinelli! Aí está Martinelli! Estreia-se! Apesar de ter aí a Cláudia Brilhante, aí do André. Anda aí à volta dos 35 milhões de euros. A seleção brasileira a tentar tocar ali a bola. Reficou a pli-penalte. Campeão de campeão mundial Na nossa praça de esportes Interlados na nossa capital São Paulo, terra da garoa Com calor surpreendente De 38 graus Atenção Atenção Boitada, largada, principal O nosso Emerson na frente Atingindo a velocidade máxima Seu carro tem Na curva do laranja Ele parou Pra tomar uma vitamina Na curva do S Quem não sabia escrever Que o mal saiu da pista Na curva do cocovelo Ele saiu sempre Maravilhosamente bem Na curva do sagento Ele comandava os competidores Como um general Empate, uma bola entre as duas seleções Nesse jogo Nesse jogo era fácil Que o Ronaldo ingaúcho não chegou Porque ele estava a transferir-se para o Barcelona O Brasil ganhou mesmo em Barranquilha Por 1-2 O Ronaldo fenómeno fez um grande jogo Isto foi de setembro de 2003 Certo? O Brasil era o campeão do mundo Com a afirmação para a gente do KK É boa parte dessa seleção Penta campeã do mundo Vai jogando Vai jogando ali o Gabriel Magalhães Olha o Marquinhos pressionado já por dois dias Emerson vai ao Passa no primeiro Passa no segundo Mas está em dificuldades E depois vai para a sua cabeça Para o Emerson O Emerson tem sido suplente do Pedro Porra Ou não no Tottenham Ele agora tem a joga de defesa esquerda Contra os goles Pelo castigo Do Dodgi Mas o Emerson não tem estado Com um ritmo muito alto A bola vinha de Rodrigo Lara E depois vai ao fim do dia E depois vai ao fim do dia